Meus amores, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui que eu fiz uma pequena decoração. Na verdade, não fiz a decoração, eu fiz as prateleiras estilo nicho, né, pro meu banheiro. Porque meu banheiro é bastante simples, gente, não tem. Então, eu economizei fazendo, tá? Fiz umas prateleirinhas, porta-toalha. Utilizei, gente, restos de madeiras, peguei aqui com o meu vizinho, que trabalha com madeiras. Então, eu pedi pra ele, né, essas madeirinhas, essas talbinhas. E o que não servia mais pra ele, né, serviu pra mim. Estou muito satisfeita com o resultado, né? Fiz com a ajuda do meu esposo, tá? E aqui, gente, ó, eu já cortei aqui, na verdade, meu esposo já cortou, já tá tudo certinho, as medidas certinhas, eu vou tá deixando na descrição do vídeo aí, tá bom? As medidas certas que eu estou utilizando aqui nessas prateleirinhas. Mas não precisa de tanto segredo, gente. Você faz aí no tamanho que você quer, entendeu? Do jeitinho que você quer. Então, eu dei uma lixadinha aqui, ó, pra passar cola. Vou usar aqui a Cascoresse, uma cola super boa, né? Fixa muito bem, tá? Eu vou tá usando ela. Não vou falar muito, gente, pra vocês poderem assistir o vídeo, tá? O vídeo em si vai falar sozinho, tá certo? E vocês deixem pra mim um like, pra fortalecer, tá bom? Se inscreve, que não foi inscrito. E não se esqueçam que Jesus te ama. Eu também aqui como amiga e irmã em Cristo. Jesus é o caminho e a verdade é a vida. Não se esqueça disso. Bom, gente, agora fiquem aí com o vídeo e volto já. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto